Você tem uma filha? Eu tenho duas filhas. Com a esposa... Com essa eu tive uma e tenho a Maria Clara com 10 anos, vai fazer 11 agora. E você tem então o nome das filhas, Maria Clara e... Noelle. Noelle. Ai, que nome bonito. Essa tem 34, a Maria Clara tem... E como é que ficou a Noelle nessa história toda? Porque o pai é uma embriagada chata. Ela ficou neutra, então eu gostaria que ela tivesse tomado uma atitude ou pontuado com algum dos dois. Não, ela sabia que eu tinha razão. Então, até revela um pouco de mágoa da filha por esse motivo. Ela é advogada? Ela é advogada. Mas ela falou nada? Por que se meter? Não é, Jimenez... Filho, a gente põe para o mundo, né? É melhor não se meter também. Então, é, filho a gente põe para o mundo, né? Deve ter falado, vocês que se viram aí. Vocês que se viram. Mais ou menos foi isso. Eu também entendo, né? Porque vai brigar com o pai e com a mãe, às vezes é melhor, que vocês acabam de boa e... É, estou aliviando para você, viu, Noelle? E ela foi te visitar, não? Não, não foi. Ela mora em São Paulo? Mora. Quem foi visitar foi só a minha mulher, a Andrea. E agora, como é que faz com os cachorros? Porque a sua ex... Agora, eu retirei os cachorros. Ah, não estou mais lá? Não. Agora os cachorros estão só comigo. É melhor, né? É melhor. Agora estão comigo e tem mais... Eu tenho esses e tenho mais uns brasileiros, né? Que é o que o pessoal fala virar. E onde fica os cachorros? São brasileiros, em casa. E cabe tudo lá na sua casa? Cabe. Minha casa é que nem coração de mãe. Cabe cachorro, gato, papagaio, cabe tudo. Nossa. Bicho eu adoro, não tem como. E a sua esposa apoia? Apoia, até cachorreira também. Cachorreira também? Cachorreira também. Até porque para casar com você, se não for cachorreira, não dá. Não dá. Ó, se fumar e eu não gostar de cachorro, não dá. Comigo não tem condições. Ah, eu concordo com você. Tem condições. Se fumar, não dá, né? Não dá. Não dá. Beijar a boca de cinzeiro? Não, não dá. Tá louco. Não dá. Olha aí, aqui dentro dessa caixinha, eu gosto da foto, bonita foto. Você viu? Essa é do aprendiz de celebridade. Tá bonitão, ó. Eu tenho algumas frases aqui, supostamente suas. Você explica ou diz se elas são suas mesmo? Tá bom. Às vezes eu publico... É bom que as pessoas às vezes nem se lembram que falou, né? Eu tenho ótimas frases no Facebook. É, vamos lá. Vamos ver se você falou isso. Vamos ver. Quando eu era bebezinho e morava no interior, uma vez me pegaram mamando na teta de um cachorro. Verdade. Oi? Verdade. Mais de uma vez. Como assim? Verdade. Eu vou explicar. Meu pai veio do Líbano, minha mãe baiana. Então, os libaneses têm aquelas colchas maravilhosas. Calma, que eu sou libanesa e não acho que eu mamei na teta de cachorro. Não, eu sei. O João, o João devia fazer isso com você também. O quê? Mamar na teta de cachorro? Não, colocava aquelas colchas bonitas, árabes e tal, e os bebês lá. Só que o meu pai, ao contrário de mim, ele era caçador. Ele gostava de caçar a perdiz, as coisas todas. E eu tinha assim, matilhas de 20, 25 perdigueiros, a gente chama lá. E aqui chama pointer. E as fêmeas davam cria e me pegaram duas vezes, pelo que minhas tias dizem, pegaram duas vezes e eu mamando em teta das cachorras. Mas como assim? Ah, porque as cachorras ficavam juntos. Com os cachorrinhos e tal. Aí você via e você falava, vou também. É, eu também vou nessa. Não vou ver que é bom. Como assim? Ué, eu tô lá, olha, um monte de cachorro, as fêmeas dando... De mamar pros cachorrinhos. E o bebezinho, tipo, seis meses. Também entrou no esquema. Cinco meses, aí é no esquema. E a cachorrinha deixava, será? Deixava, deixava. O perdigueiro é uma raça muito bonita, muito bacana. Eu não lembro do gosto, mas deve ser bom. Eu já ouvi, eu já ouvi história de homem mamando nas tetas das cachorras. Mas cachorro, essa é a novidade. Eu nunca encostei o dedo em uma mulher. Eu não fui criada assim. Pô, espero que você tenha encostado alguma coisa, né? O quê? Eu não... Ah, nunca, nunca. Não, mas nunca. Não, não, o dedo... Não, tô brincando. Se eu encostei o dedo... Foi com amor. Foi pra fazer carinho. É verdade. E a pedidos. Entendi. Sempre com muito carinho, ó. Sempre com muito carinho e também nunca sem permissão. Eu nunca encostei o dedo em uma mulher sem permissão. É, porque depois que você foi preso ou foi detido... Foi preso mesmo, foi em cana, xadreio, tine droga. Você tá gostando dessa história, né? Você tá dramatizando, você acha engraçado, né? Não adianta, sabe, porque o pessoal fica querendo aliviar. Pô, você foi detido? Eu falei, não, meu filho. Eu fui em cana mesmo. Eu fui preso, xadreio, tine droga mesmo. E você... As pessoas começaram a especular se você havia batido na ex-esposa. Pode ser alguma. Meu Deus do céu. Quem me conhece ou tem, né, convive comigo, já conviveu. Jamais, jamais eu cometeria um ato qualquer contra uma mulher. Mulher não... É bom que agora a sua história ficou mais engraçada. Tem mais coisa pra colocar quando você escrever um livro. Sim. Não é? Poxa, né, o livro agora eu vou ter que fazer, acho que duas edições. Boa. O Jô Solari que me mandou fazer um livro, ele me deu até o título. Pô, você vai botar na íntegra. Olha, tá muito bom. Legal, né? Silvio Santos pediu pra eu mentir a minha idade e me proibiu de revelar que eu era casado. Silvio Santos pediu pra mentir a minha idade e me proibiu revelar que era... Tava no meu contrato, você acredita isso? Você não podia dizer que você era casado? Eu era casado. Por quê? Porque quando eu inaugurei o SBT, em agosto de 81, eu tinha casado em 4 de abril de 81. Então, no meu contrato, eu falei assim, é proibido dizer que é casado. Por quê? E aí ele vinha, sacanagem. Porque você era tipo gostoso? Chegava pra mim uma jordainha. Primeira coisa que eu ia fazer, não corre a música. Mas você é casado ou solteiro? Eu assim, né? Só de... Sacanagem. Sacanagem. Porque é bem o Silvio mesmo. Silvio, Silvio. E aí você falava, você é solteiro? Aí eu falava, solteiro. Aí o couro já comia, hein, cara? Até que eu descobri um bordão. Aí quando você chegava em casa... É, eu descobri um bordão. Aí ele parou. Quando eu comecei a falar assim, ele falava, mas você é casado ou solteiro? Eu falava, eu sou casado com as minhas fãs. Boa, boa. Eu peguei no colo oito bebês que se chamavam Naim por minha causa. Verdade. Verdade. Ah, é? Verdade. Foi uma das maiores... Acho que a maior homenagem que eu tenho na carreira artística é essa. As mães dão o nome e falam... Poxa, teve um que foi... Eu lembro até a cidade. Chama Três Corações da Terra do Pelé. Eu cheguei lá muito chateado porque o meu ônibus quebrou. A gente chegou só com a banda, sem equipamento. Eu tava chateadíssimo. Aí eu tava lá na minha suíte e veio um dos rapazes e falou, ó, vamos descer pra atender umas fãs lá. Falei, pô, cara, tô com um problema. Tô com o cabisbaço. Por favor, tô te pedindo. Aí eu falei, tá bom, desci. Aí quando eu saí do elevador, brinquei dessa tarde, falei, quem quer conhecer o Naim aí? Uma moça veio e falou assim, não, você vai conhecer o Naim. Ó, coloquei o seu nome nele. Não! Eu falei, pô, cara, né? Foi... Era pouquinho? Muito bacana. Muito legal esse conhecer o Naimzinho. Como se fosse pegar uma Luciana de Mendes e falar assim, ó, essa Luciana de Mendes, só calma. Deve ter um monte. Deve ter um monte. Mas foi uma das maiores homenagens que eu já recebi. Realmente é um ato de amor, né? Muito, muito. Porque você dá o nome do filho. Mas eu, no Instagram, no Twitter, 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 e no Facebook, eu recebo muito assim, você é o Naim, o cantor? Eu falo, sou. Minha mãe colocou o seu nome em mim. Isso é direto. Eu já tive, não, eu já tive, gente, porque tinha uma música com o meu nome, Luciana. Então, também já tive isso. Aí eu falo, cuide bem desse nome, então, meu filho. É, porque Naim não é um nome comum. Não. Aí tem Naim da Silva Santos. Então, vamos lá. Vamos ver. Montei minha primeira banda no colégio, quando eu tinha 11 anos. Verdade. New Edition. Ó, que nome é bonito, né? Que chique. A banda é uma porcaria, mas o nome era a menor coisa que tinha. Porque era tudo D. The Rolling Stones, The Beatles. E o meu não tinha D. Naquela época, você não acredita. A gente enrolava mais tocando do que cantando. Então, a gente cantava, tocava. Inglês? É, também. Você fala inglês? Um pouquinho. Mas dá pra cantar? Dá pra cantar, dá. E aí, o meu não tinha o D. Era New Edition. Aí era bonito, né? E aí, cantava. Então, o pessoal pensava, né? Vem aí, New Edition. Chegava aqueles magrelos. Ó, os zaninhos. Os zaninhos. Magrelos. Mal conseguia segurar uma guitarra no colo. Mas você sempre teve esse dom musical. Tá ótimo. Sempre. Eu nasci com o dom da música. Sempre toquei um instrumento sempre. A vida toda. Mãe, olha, eu quero te desejar boa sorte. Obrigada. Gosto muito de você. Eu também gostei. Eu agora vi que você tá casada com uma mulher belíssima. Então, quer dizer, tá tudo certo. Viu? Olha lá. Não, tá que nem você, ó. Não, hein? Muito obrigada, meu querido. Eu que te agradeço. Te agradeço. Mas olha... Estamos sempre juntos. Obrigada, que me engano.